Como é que é meus putos do asso? Vamos lá para mais um top 5. E pá, eu top 5 já há bastante tempo que eu não fazia. Nem top 5, nem o road talk e acho que vai ser conteúdos que eu vou começar a voltar a fazer porque vocês têm sempre questões interessantes e queria sempre aqui temas com o rebuliço. Normalmente este tema funciona como o último comentário com mais likes e mais respostas vai ser o comentário que eu vou abordar no próximo tema em questão, seja top 5, seja road talk. Como pá, a última vez que eu fiz este vídeo eu creio que foi... pá aí no início do ano passado. Então, pá, vou escolher aqui um tema onde ele ia rabiscar ali os comentários e vou escolher aqui um tema para top 5 que me parece bastante interessante. E o tema é quais pequenos desportivos, quais carros pequenos desportivos, os Pocket Rocket, que na minha opinião, lembrando, isto é sempre a minha opinião, se tu tiveres outro e o respeito a tua, esta é a minha, respeita a minha. Quais os carros, na minha opinião, dos pequenos desportivos, os Pocket Rocket, não vão desvalorizar com o tempo e a comprar agora? Nunca perdemos esse dinheiro, só vamos ter sempre mais e mais porque os carros só vão valorizar. Ora, vou-vos deixar a minha opinião, vou-vos deixar os meus 5 carros, não por ordem, são só 5 carros que estes, de certeza, na minha opinião, não vão perder o valor. Vamos começar pelo Polo G40. Dificilmente este carro vai perder valor, porquê? Porque, para já, foi uma inovação na altura, carro compressor, andavam todos muito a turbo, numa era em que havia o Renault 5 Turbo, o Turbo E, etc. A Volkswagen decidiu pelo compressor, então eu acho que vai ser, quem diz o G40 diz o G60, mas neste caso vou falar do G40, acho que é um carro que, por ser compressor, por ser muito característico, por ser uma bomba, que aquilo não trava, que aquilo não curva, o carro é tão destrambulhado, mas são coisas da época, claro, e são coisas que vão fazer o carro estar sempre a valorizar, porque daquele modelo, pá, já não há e vão ser cada vez mais raros. Depois, como eu disse agora já, o Renault 5 GT Turbo, esse sim, já tinha um poder de travagem muito melhor, já curvava muito melhor, epá, e tinha uma jarda para a época, e aquela estética toda, larga, ou todo grossalhão, o carro pé está puxado, o carro é mesmo largo, vai fazer também que o Renault 5 GT Turbo nunca mais perca o valor, e só tenha a ganhar devido à sua raridade, exclusividade, pá, e o carro é, 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 na minha opinião, é lindo. Depois, outro carro que eu também já dei de exemplo, o Turbo E, também um modelo turbo, um modelo que, mecanicamente, tem aquela fama de dar muitos problemas, etc., mas é um ícone, é, é, as siglas, os vermelhos, a dizer, Turbo E em vermelho, o modelo racing, a dizer, aquele racingzinho de lado, pá, são coisas que, o carro cheio de manómetros, são coisas que, hoje em dia, a malta, com a tecnologia, com as evoluções, com os LCDs, com os manómetros, tudo digital, tudo ali, pá, tudo muito mais pormenorizado, antigamente não, era aquele quadrante cheio de aponteiros, e era isso que dava aquele espírito. E o Turbo E, portanto, ponteiros é o que ele mais tem, e aquele interior, aquele habitáculo, cheio de ponteiros, cheio de manómetros, e o carro quadradão, pá, carregas para um lado, ele puxa para ali, travas, pá, é para ali o carro todo descompensado, é isso que, a meu ver, torna os carros antigos apetecíveis, é que a gente tem o controle de não ter o controle, certo? Agora os carros têm controle de tração, de estabilidade, pá, ABS, mil e uma coisas, que, antigamente, havia um ou outro, tinha o ABS, e senhora, mas pouco mais, era vidros à manivela, e pá, e aí é que está a essência e a pureza desses carros, e eu acho que nunca vão desvalorizar. Outro carro que, na minha opinião, não vai desvalorizar, e é, talvez, dos carros menos vistos destes que eu já dei, e também é Turbo, é o Force Corto RS Turbo. Esteticamente, é um carro que não é, não seria a minha primeira opção, prefiro a estética do Renault 5 GT Turbo, prefiro a estética do Tourbier e do próprio G40, mas o RS Turbo tem um espaço no meu coração, é pena eu não arranjar um, se não comprava, guardava e ficava com ele, porque é um carro que, é pá, na minha opinião, é bastante bonito, não estou a dizer que é feio em relação aos outros, atenção, eu a prefiro é a outra estética, mas o RS Turbo é igualmente quadrado, é igualmente esportivo, é igualmente antigo, e é um ícone que também há tão poucos, tão poucos, tão poucos, que eu acho que vai ser um carro que, pá, também não vai desvalorizar nada, nada, nada. Então, mas, ó, e hoje estás no 106 e não dizes o 106? Sim, vou dizer o 106, eu estou dentro de um XSI, eu acho que este carro também não vai perder valor, mas um que não vai perder mesmo, mesmo valor é o Rally. E agora dizem vocês, e eu como é que concordo, mas como é que o XSI tem mais, tem pele, tem vidros elétricos, já tem rádio, tem menos valor que um Rally, exatamente por isso que eu acabei de dizer, por ter pele, ter vidros elétricos e por ter rádio. O antigo está a valorizar o Rally, não tem forras da porta, é tudo aqui em chapa, não tem bancos em pele, não tem rádio, os vidros é a manivela, mas é isso que torna o carro diferente, torna o carro exclusivo e torna o carro apossível. Eu muitas das vezes, em alguns dos meus vídeos, já referi os Rallys como um XSI que não foi acabado, ou no caso do Rally Mk2, um GTI que não foi acabado. Dá a sensação que falta ali qualquer coisa no interior, falta ali... Não, não falta. Não, não falta, porque esses carros estão, os Rallys Mk2 estão mais caros que os GTIs, e os Rallys Mk1 estão mais caros que os XSIs. Essa é a verdade. Quando saíram eram mais baratos, eram menos valorizados, mas agora são mais caros, porque pá, é old school, malta, é old school. Vai, malta, este foi o top 5, vou começar novamente com este tema, já sabem, o tema com mais likes e com mais respostas a esse comentário, o top 5, neste caso, vai ser o top 5 que eu vou abordar no outro vídeo, seja o top 5 que vocês quiserem, deixem que tenha a ver aqui com o nosso tema, claro, digam aí nos comentários o top 5, comentem, comentem, votem, e a gente aborda no próximo vídeo. Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande abraço,